Fala aí, galera, da primeira série do Colégio de Recursos e Aplicação, professor Rodrigo Alberoni, de Filosofia, aqui de volta, para mais uma aula exclusiva para vocês. Hoje vamos falar de Sócrates, parte 2. Esse importante filósofo do século V a.C. que mudou a filosofia completamente. Nós aprendemos na última aula que a filosofia de Sócrates olha para as questões humanas. Mas, professor, não era só Sócrates que fazia isso? Os sofistas também olhavam para as questões humanas? Sim, mas os sofistas eram relativistas, enquanto Sócrates quer buscar uma verdade através da razão. Por isso que o método de Sócrates está voltado ao método dialógico, ao diálogo, ao confronto de ideias que nós comentamos na última aula. E como é que Sócrates parte para esse diálogo? Como é que Sócrates parte para esse confronto de ideias? Através daquela máxima. Só sei que nada sei. A gente viu que Sócrates reconhece a ignorância como caminho para se alcançar o conhecimento. Então, essa perspectiva lançada pelo Sócrates, uma perspectiva de interrogações referentes à humanidade, parte do princípio da ignorância. Sócrates não está carregando a verdade. Ele quer construir o pensamento que irá alcançar essa verdade. Para ele, a função do filósofo não é apresentar soluções prontas, modelos já definidos. Não, ele não quer trabalhar com a ideia de que ele já carrega a verdade absoluta. Para ele, a busca da verdade é um processo. E o método de pesquisa filosófica que ele irá utilizar é a dialética, o diálogo composto por perguntas e respostas que vão avançar na argumentação e na busca desse conhecimento. É um confronto de ideias. Por isso que Sócrates ficava andando ali por Atenas, pegava o sofista discursando e falava Opa, fala mais sobre isso aí. O sofista queria se calar e falava Não, não, não. Fala aí. Eu não sei de nada. Eu sou ignorante. Me conta. E a partir daí, ele levava o outro a falar, que é o processo de exortação, muito importante na dialética socrática. Então, o objetivo de Sócrates, através dessa dialética, é superar o modelo sofista que era pautado em meras opiniões. Lembra dos sofistas? Eles dominavam a retórica, a oratória, falavam muito bem. Mas, para Sócrates, eles não transmitiam a verdade, não tinham esse compromisso com a verdade. Então, através da dialética, desse diálogo, desse conflito de ideias, Sócrates queria levar, inclusive, esses sofistas a buscarem o verdadeiro conhecimento. Então, esse ponto de partida do método socrático o coloca como um mero aprendiz, porque ele utiliza aquela máxima do Só sei que nada sei. Ora, se eu sou ignorante referente a esse tema, quem vai falar sobre ele é você. E, a partir daí, ele está provocando o processo de exortação. O método socrático é um método de interrogações, é um método de perguntas. Ele levanta conceitos. Não é ele que expõe esses conceitos. Ele vai perguntar o que é o belo, o que é a coragem, o que é a bondade, levando o outro a falar, porque ele se coloca como um ignorante em relação a esse assunto. É uma estratégia de Sócrates para gerar a primeira etapa do seu método, que é a exortação, levar o outro a falar. Enquanto o outro fala, Sócrates inicia a segunda etapa, que é a indagação, realizar perguntas baseadas na fala do outro. Essas perguntas têm o objetivo de gerar uma contradição na fala, levar o indivíduo a perceber o erro nos seus argumentos. A partir daí, Sócrates vai à terceira etapa, que é a ironia. Ai, professor, ele vai ridicularizar o outro? Não, ele não está ridicularizando, mas ele está deixando claro as falhas no argumento. E por que ele não quer ridicularizar? Porque ele não quer rebaixar o outro, ele só quer que o outro compreenda os seus erros no discurso. E juntos, a partir daí, através do diálogo, da dialética, chegarem talvez a uma verdade, que é a última etapa maieutica, o parto da verdade, uma homenagem à sua mãe, que era parteira. O que ele dizia sobre o trabalho da mãe dele? Não é minha mãe que dá a luz. Ela ajuda as grávidas a darem a luz. Ou seja, ela auxilia no processo. Assim deve ser o papel do filósofo. O filósofo não deve apresentar a verdade. Ele deve ajudar os outros a chegarem a essa verdade. É um processo de construção. É a maieutica, o parto da verdade. Assim como o parto humano, que é difícil, às vezes não é bem sucedido também, é a busca pela verdade. Ela é difícil, complicada ou tortuosa. E nem sempre eles vão alcançar a verdade. Às vezes pode terminar em aporia, sem chegar a uma discussão racional, filosófica, válida totalmente. Mas para Sócrates isso não importava. O que importava era o diálogo, o conflito, o confronto de ideias que aproximava a filosofia dessa busca pela verdade humana, essa busca pelo conhecimento. Beleza, galera? Finalizamos aqui a nossa parte 2 de Sócrates. Até a próxima. Beijão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.